Música Boa tarde, Alex Henrique, eu estou na posta da Rádio APLB Alex, chega a tua confiança Você foi arquileiro em 2020 no campeonato boiânico Arquileiro em 2021 Torcedor do confiança, Alex Pode esperar muitos gols do Alex Henrique Vestindo a camisa do confiança Olha, eu tenho bons números E isso é fruto de muita dedicação, muito trabalho Ninguém atinge números assim à toa E eu vim para esse objetivo procurando dar o meu melhor Procurando corresponder à altura Então eu espero poder ajudar tanto a minha equipe Como o clube a atingir os objetivos E a torcida azulina sim pode esperar muito empenho E vou procurar dar sequências aí fazendo bastante esforço Um grande abraço para você, meu caro Alex Henrique É um prazer estar falando com você também Eu sou um jogador que era um meia de origem Um meio ofensivo Então eu gostava muito de estar presente na área E hoje eu sou um falso 9, digamos assim E hoje muito se usa isso E eu gosto de ficar transitando na área Gosto de procurar jogar atrás da linha dos rolantes Não sou um de ficar muito de referência Procuro sair bastante para a tabela Mas sempre procuro estar presente dentro da área Então é o que eu vou procurar fazer É o que eu vou procurar desempenhar ao máximo Para poder ajudar a equipe E espero poder estar em um grande nível Foi esse meu grande nível que me trouxe para cá E espero poder dar sequência Para poder ajudar a equipe do Confiança A atingir os seus objetivos Um abraço Alex Henrique Aqui é Carlos Alexandre da TVN A imagem do sertão Alex, nas duas últimas temporadas Você partilhou do campeonato do Guilherme Confiança? Nesse primeiro semestre Uma grande eficiência no setor ofensivo Alex, chega para resolver este setor E dar alegria ao torcedor proletário Nesta Série B Olha, como eu disse Atingi bastante números Números expressivos Durante dois anos Ano passado eu fiquei entre os 20 melhores do Brasil Em termos de artilharia Então eu vou procurar da sequência O jogador, quanto mais confiança ele tem Ele consegue desempenhar melhor o seu papel Então eu vim para cá Com essa expectativa grande Então eu gosto de ter essa expectativa em cima de mim Para poder corresponder Para poder mostrar o meu trabalho Então juntamente com meus companheiros Vou procurar estar desempenhando nos treinos o máximo Extraindo o máximo Para que chegue nos jogos As coisas aconteçam E a gente possa estar atingindo nossos objetivos ali na frente Boa tarde Alex É o Alisson Silveira Da equipe campeã da agricultura Primeira vez que deseja boas-vindas Na sua chegada na equipe do Confiança Alex, queria que você comentasse Qual foi o principal motivo Que fez você aceitar a proposta do Confiança E também na próxima sexta-feira O Confiança vai encarar um adversário Que você conhece muito bem O Goiás Lá em Goiânia Queria que você comentasse um pouco Sobre a diversidade do Confiança Como é jogar lá no estádio da Serinha Você que já deve ter jogado E também você sempre marca gols Quando atua contra o Goiás Assim foi na Paracidense E também no Vila Nova de Goiás Queria saber se o técnico Rodrigo Santana Escalava o Alex para o jogo da próxima sexta-feira Será que você vai fazer gol Logo na sua estreia Em toda a equipe do Goiás? Velho abraço Primeiramente obrigado Pelas boas-vindas É um prazer estar falando com você também Eu acho que todo jogador Quando se destaca Ele almeja estar jogando uma Série B Uma Série A E quando eu recebi esse convite Inclusive o Rodrigo até me ligou Antes de vir para cá Eu não pensei duas vezes Até porque é uma Série B É um campeonato que hoje É uma Série B disfarçada de uma Série A Então a vitrina é muito grande E eu fiquei feliz pelo convite E vim de braços abertos para poder corresponder à altura Poder me dedicar bastante aqui E como você disse O Goiás é uma equipe que eu já enfrentei durante quatro anos E sempre costumo estar feliz assim Numa tarde ou numa noite feliz contra eles Mas é uma equipe que é bem qualificada Trouxeram bastante jogadores ali de qualidade É uma equipe muito diferente do que eu já enfrentei Então vai ser um jogo difícil Mas eu espero poder Se o Rodrigo utilizar eu como titular Ou decorrer do jogo Procurar dar o meu melhor E procurar estar numa tarde aí feliz Para poder ajudar o Confiança com o Goiás O Confiança tem se renovado Passou com reformas O que você acha da estrutura Quando você chegou no futuro? Olha, eu já passei por diversos lugares E quando eu cheguei aqui Eu vi uma estrutura muito bacana Tem bastantes lugares que não tem uma estrutura Que o Confiança tem De dar de trabalho para o atleta As condições para você exercer o seu melhor Então é uma coisa de impressionar mesmo E Confiança está no caminho certo E é continuada aí para melhor Alô, torcida azulina Aqui é o Alex Henrique O novo atacante aí Do Confiança Estou bastante motivado Espero que a expectativa Que vocês aí Vieram ao longo desses dias Mandando mensagem De apoio, de carinho Espero poder entrar em campo Corresponder à altura E dar muita alegria a vocês também Chegou a Casa das Tintas Itabaiana Faça a escolha certa E venha para a Casa das Tintas Itabaiana Na Avenida Doutor Luiz Magalhães 1145 Entregamos gratuitamente em toda a região Casa das Tintas Quem pinta, pinta aqui Ablaiga Doutor Luiz Magalhães 1167 Entregamos gratuitamente em quando a gente está pegando o dinheiro Em relâmpa E venha para a casa Quem apavorou a fake sketchica Não tem muita coisa Atleta Marona